Abre o seu coração, querido, ele tá aqui Se quiser chorar, chore, se quiser se alegrar, se alegre Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe, só não fique sem chamar a atenção de Jesus Não deixa, sabe, essa presença passar a batir de você Mas se lança hoje, como você nunca se lançou antes, se lança Se Jesus voltar agora, você vai ter se lançado o suficiente na presença dele nesse dia Aleluia Então se lance, se lance como nunca antes Aleluia Aleluia, Jesus, nós te adoramos Aleluia Bem, sem eu Que tudo podes Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é Tua A minha vida em Tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Como eu creio, Pai Nenhum dos teus planos Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Deixa eu te dizer uma coisa Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Aleluia Você pode tomar posse disso Aleluia Essa é a fidelidade dele pra com você Tudo passa Mas a palavra dele, querido, permanece Se agarre nessa palavra hoje Aleluia Aleluia Bem, sem eu Que tudo podes Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é Tua E a minha vida em Tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar E não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Escuta Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ei! Quando passares pelo fogo Eu estarei contigo, filho Quando passares pelas águas Elas não te afogarão Pois eu estou contigo, filho Eu estou Levante as suas mãos Me receber Eu estou contigo Não temas, filho meu E se o teu barco Parecer que vai naufragar Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Está causando dúvidas Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem Para o vento Sou eu, dono do tempo Sou eu, dono daqui Sou eu, dono do mar Sou eu, sou eu, sou eu Não temas, filho meu Não temas, filho meu Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Eu nunca te deixei Eu nunca te abandonei Pode até o mundo te esquecer Mas ele não Ele não se esquece Ele não falha Ele não muda Ele não muda Ele não muda Aleluia E não se frustrarão Não se frustrarão Os planos Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Ninguém pode impedir Aquilo que o Senhor Tem pra tua vida Quando ele decreta, querido Não tem quem mude Você pode até Tá passando pelo processo Pode até Tá sendo moldado Mas deixa ele te moldar É pra extrair O melhor de você É pra extrair O melhor de você A melhor adoração O melhor glória a Deus O melhor aleluia Você pode perceber Que quando a gente Passa por provação A gente dá glória a Deus Bem rapidinho, né? Quando a gente passa por provação A gente dá glória a Deus Bem rapidinho A gente corre pra Deus Bem rapidinho Mas deixa eu te dizer O Senhor Ele permite O deserto O processo A moldação Porque Ele deseja Extrair o melhor de nós Porque muitas vezes A gente Estando tudo bem A gente nem ia ligar Mas Ele permite O processo Pra quê? Pra te trazer pra perto Porque Ele fala Sabe o quê? É melhor Ele te trazer pra perto Te moldando Do que Ele te perder É melhor Ele deixar você Passar pelo processo Do que você se perder O inimigo Ele tem tentado Colocar opressão Sobre as pessoas Ele tem tentado Jogar depressão Ansiedade Mentiras E deixa eu te falar uma coisa É exatamente por isso Que o Senhor permite processos Porque é no processo Que a gente se aproxima E a gente lembra Que a gente tem uma identidade E essa identidade Ela todo dia é forjada Todo dia ela é renovada Identidade de filho Identidade Sabe De alguém que é amado De alguém que é escolhido Muitas das vezes você pode ouvir Olha, não vai se cumprir não Não vai acontecer não Mas como esse culto fala Ele é o Deus que te vê Ele é o Deus que te sonda Ele é o Deus que te conhece E a palavra diz algo Abre a tua boca E eu vou te encher Então o que você veio hoje Entregar de melhor pra Ele A partir do que você falar pra Ele Ele vai começar a te encher Não na questão de só pedir ao Senhor Mas na questão de ter um diálogo Uma intimidade Ele já sabe do que a gente pensa Ele já sabe o que a gente faz Ele já sabe o que a gente quer Ele já sabe o que a gente não quer Mas Ele precisa ouvir da gente Por que, Joyce? O que o Senhor quer ouvir da gente? Porque isso é intimidade Isso é relacionamento Isso é diálogo E como um pai Que gosta de ouvir o seu filho Sabe o que está acontecendo com ele Você quer pai Você quer mãe Você sabe O pai pergunta Filho, está tudo bem? Você está bem? O que está acontecendo? E muitas das vezes A gente só senta pra conversar Em momentos que Você precisa ali De mais atenção Em momentos ali Que precisa realmente De você sentar E você conversar E com Deus não é diferente Tem dias que a gente precisa Sentar e falar Pai Estou precisando mudar Nisso aqui Estou precisando De um discernimento Nisso aqui Aleluia Então, converse agora com o Senhor Converse agora com Ele Eu sei que você já conversa todo dia Mas aproveite esse momento Aproveite esse momento de adoração Agora pra Deixar esse rio Sabe? De águas vivas fluir nesse lugar E enquanto você Ora ao Senhor Ele vai trabalhando Sabe? Na tua casa Na tua família No teu ministério Nos teus dias Aleluia Aleluia Feche os seus olhos Comece a fazer uma oração No Senhor Aleluia Aleluia Não porque eu estou pedindo não querido Mas uma oração do teu coração Do teu coração Que talvez você nem tenha coragem De falar pra Deus Mas fala agora Fala agora Conta pra Ele Aleluia